Bem, outro projeto que avança na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é o que prevê a instalação de um botão de pânico nas escolas estaduais. Avançou na Assembleia o projeto que atualiza a política estadual de promoção da paz nas escolas. O texto prevê a instalação do botão do pânico, a articulação das escolas com os órgãos de segurança e a capacitação de alunos e professores para ações preventivas e de emergência. A primeira questão de uma rede eletrônica que coloque a escola em contato com os órgãos de segurança de forma mais integrada. A escola está muito sozinha no enfrentamento à violência que tem sido feita contra ela. O segundo aspecto é você ter o acionamento imediato dos órgãos de segurança diante de uma ameaça dentro do ambiente escolar. O projeto segue agora para a Comissão de Segurança Pública antes de ir para o plenário em primeiro turno.